Não olho, sem os olhos, que enxergam no escuro Originar minha roupa era de meia, sofreu quem cedeia Aquele que não teve um bom final Virei mais brava, só que as vezes o que a gente faz Tô tão avançado que dizem que eu devo só se vó Eu me sinto fada de futebol, perdendo o sentido Tá me zonando aqui no Vitex, tudo progredindo Every body nessa vibe set, seguido a cortina Lesão de boneco, menino flex, eu virei a tiro Minha mãozinha, sacada, mexe, descendo, subindo Sempre máquina, onda do caixa Junto com os amigos, fumaça nela, puxando o pé Por isso é que eu beijo alto, eu cansei, voe, sofreu na sete Sétimo sentido Não mexa comigo, ela vai ser esplondo Não mexa comigo, ela vai ser esplondo Te tão feito, até o servo nos meus ombros Seja o mundo inteiro, o mundo em escombra Sucrubus, causa meu caos Isso cair mais do que eu até faço Virei de meu também, sei ser mal Minha pegada é muito mais que fatal Já deu meia noite, ela tá no quarto Arranca essa roupa e joga a bunda Demo nessa fada, tá toda molhada Passa com piscina, só de boom É nessa madruga que ela puxa Puxa, 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 puxa Citar a cor do mar de embu Guys, eu te mostro o infinio É só expandido, ouvindo o pé Puxa e girar Fuge de tudo pra qualquer lugar Esse é meu amor É que o tempo que eu tiro pelo olho do É que vai ficar tudo assim que acabou Inspira e conceita Inspira e conceita Você não soca o amor e tenta desfilar Que no momento o rio só chega O calor do perdão irá te abraçar Por amor te perdoar Você não vai escapar Nunca eu vou te achar Onde estiver escondido Um dia eu não serei minha vingança Por isso Inspiração da água O meu nome é Tantino Amor de soar Eu queria que fosse só mais uma ilusão desse jaringão Agora tudo faz sentido A marca da maldição Amor de soar Eu queria que fosse só mais uma ilusão desse jaringão Agora tudo faz sentido A marca da maldição What the hell? O que é isso?